Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breachute 2 inscritos galera e isso galera eu pedi um deles a vocês deixa o like de vocês galera compartilha compartilha aí nas redes sociais divulgando seus amigos para ajudar aqui na divulgação do vídeo na divulgação do canal galera vamos que vamos aqui no último vídeo a gente foi muito bem conseguimos umas algumas ótimas vitórias também conseguimos entrar aqui no G4 vão que vão gravar pra gente subir para a série aí do campeonato brasileiro que a reta final do campeonato faltando só 8 rodados aí para acabar o campeonato a gente está aqui na em 4 colocado ali com 47 pontos bora tentar defender esse G4 aí nesse vídeo aqui a gente pega a equipe do Paraná depois vim aqui ó a equipe do América Mineiro depois vim aqui a equipe do País Sandu e por último a equipe do CRB galera se não tiver também jogo aí pela seleção brasileira então vamos que vamos aqui não sei o que eu fui fazer ali mas beleza aqui ó a gente está aqui com essa formação aqui a gente vem jogando muito bem com essa formação então vou continuar assim vou continuar assim tá dando certo então vou deixar o time assim teve algumas mudanças no ataque deixa eu ver mais o que eu posso fazer aqui ó nosso time vem jogando muito bem com essa formação com essa equipe então não vou mexer galera não vou mexer o jogo vai ser dentro de casa ali para tentar ganhar esse jogo vou deixar aqui de vermelho Abelardo Júnior Mano é isso aí é esse é o time galera vamos que vamos ali contra a equipe dos Paranais jogando dentro de casa galera vamos aqui com nossa torcida e esse galera vamos que vamos ali contra a equipe ali do Paraná 0 a 0 por enquanto bora tentar aqui conseguir 3.1 aqui jogando dentro de casa galera 0 a 0 ali por enquanto bora ver como é que foi nosso desempenho nossa estão muito melhor que a gente ali bora melhor aí time bora melhorar porque tá difícil ali em dia estão jogando muito melhor que a gente bora tentar reverter esse ó bora eu vou deixar o time assim eu acho que vou botar esse Igor Matos aqui ó porque as vezes o dólar que eu coloco ele ele entra e faz gola bora ver se vai ser a mesma coisa aqui nesse jogo contra o Paraná a gente consegue ali 1 a 0 ali com o Leandro Oliveira bora fazer uma mudança aqui ó no meu campo na laterais vou deixar assim ó porque melhorou o jogo hein galera gente melhorou aí no jogo então vou deixar assim vamo que vamo aí parecendo este jogo tom e só 0 alemã não é uma mão e não é o Oliveira ali dias galera conseguimos 3.1 aí jogando dentro de casa com a nossa torcida bora ver que a gente está aqui em terceiro colocado ali agora com 50 pontos nossa o América Mineira está ali ó com 7 pontos em vantagem ali da gente bora tentar alcançar ele galera bora tentar alcançar ele joga um jogo direto ali contra eles mas tem jogo pela seleção pela eliminatórias aí bora ver aqui ó a Copa América a gente está na liderança ali com 25 pontos empatado ali com o Uruguai bora tentar ganhar esse jogo vou jogar com essa nossa mesma seleção vou jogar na defensiva aqui ó cadê esse 352 para a oficina consegue jogar bem contra eles então vou deixar assim ó só para a gente não perder muito tempo vamo que vamo ali contra eles vou deixar de amaralha mesmo que ele tom de azul Superstars e esse galera vamo que vamo ali contra a equipe ali da Colombia ó 0 a 0 por enquanto eu devo falar equipe não é seleção da Colombia ali ó 0 a 0 o jogo estão jogando muito melhor que a gente mas vou continuar assim galera vamo que vamo ali para esse segundo tempo 0 a 0 pode ser um golzinho ali pra gente nessa reta final não vai ser então bora fazer uma mudança aqui ó bota aqui Gabriel que tem marcação e no meu campo é eu vou deixar assim vou deixar assim vou botar aqui a balada Júnior aqui como opção vou deixar combatedor aqui com o Ricardinho vamo que vamo aí para o setenta de jogo e a massa do presente ali ó Luiz Santos faz um golzinho a gente consegue a vitória com a seleção brasileira aí conseguindo também uma vitória com nossa equipe vem atravessando uma ótima fase agora jogo fora de casa contra o líder do campeonato vai ser um jogo difícil bora tentar ganhar esse jogo bora tentar ele ganhar o jogo deixa eu deixar de vermelho deu certo então vou continuar assim vamo que vamo ali contra ele deixa eu ver como é que foi o desempenho do nosso atacante aqui ó Manuel Oliveira foi oito pontos com a nossa tá jogando bem demais é a balada Júnior não jogou bem por isso que tempo que eu mudei a gente conseguiu fazer o golzinho então bora fazer uma mudança aqui não vou deixar ele ir novamente no segundo tempo eu faço a mudança se dá certo se a gente botasse aqui esse Felipe Santos aqui entre eles aqui que as vezes pode dar certo eu vou botar esse patricão pra cá eu vou botar aqui Felipe Santos aqui pelo meio para fazer se ele consegue aí uma boa vitória com esse ataque aí vamo que vamo ali contra a equipe do América Mineiro e isso galera vamo que vamo ali contra a equipe do América Mineiro ali ó 0 a 0 por enquanto é o líder do campeonato e foi expulso aqui o Matheus Eduardo um desfalque agora muito importante aí do nosso time então bora mudar que a gente vai ter que mudar não deu muito certo essa tática que a gente botou então bora tirar aqui ó é Felipe Santos bora botar aqui recuar aqui nossa saga bora botar aqui pra cá bora tirar aqui mais um atacante vou tirar aqui o Manoel Oliveira é já quebrou nossa tática aí não tem muito o que fazer mesmo a gente tem que mudar bora botar aqui esse Felipe Gabriel aqui na saga esse aí vão que vão aparecer tanto de jogo deixar aqui pelas laterais eles vem jogando muito não acho que tá indo muito melhor que eles a gente tá ali com 64% das bolas sete chutes mas bora tentar continuar assim bora tentar continuar assim ó 0 a 0 ali contra a equipe do América Mineiro bora ver aqui como é que foi melhorar ali nesse instante do jogo a gente não tem muito o que fazer eu vou deixar assim o time vão que vão aparecer segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do América Mineiro se ele conseguir um empate aqui é uma boa nossa apetei aqui no 1 que pega o Nelson ali mas beleza consegui agora vou fazer o que eu vou botar aqui Gabriel aqui na laterais e eu acho que é só essa mudança só essa mudança aí vão que vão aparecer a instante do jogo a gente não tem muito o que fazer os três minutos são que a gente fez já fez ali assim ficamos no 0 a 0 aí contra o líder do campeonato que é a equipe do América Mineiro aqui ó a gente está ali em terceiro colocado ali com 51 pontos o Náutico está ali com 53 pontos bora tentar alcançar aí os primeiros colocados ali que eles dois tem mais de um jogo aqui agora contra a Venezuela bora tentar também mais uma vitória aqui com essa equipe deixa eu ver aqui ó e aí eu vou fazer só a mudança ou não vou deixar assim mesmo time vou deixar o mesmo time vão que vão a gente conseguiu a vitória lá contra a Colômbia bora ver se ele também consegue arrastar a vitória aqui e esse galera vão que vão ali contra a seleção ali da Venezuela já eu vou falar equipe equipe não tem que estar na minha cabeça com a seleção agora a seleção ali 0 a 0 por enquanto a gente tem muito melhor que a gente deixa eu ver aqui ó eu vou deixar assim eu vou deixar assim eu só vou tirar aqui Vitor porque vai ter jogo aí na próxima data só para poupar ele para o próximo jogo e vou botar deixa eu ver K1 não ataque vou botar não vou deixar assim mesmo time bom que vão empatear dentro do jogo 0 a 0 ali contra uma série para eles ali se nem que foi o que fez mas não quero nem saber aquilo bora deixar rolar o jogo aí a gente não consegue vitória contra a seleção da Venezuela um golzinho no finalzinho ali ó Felipe Santos muito bom para a gente ali bora ver aqui agora bora com um desfalque nossa M toma um desfalque aqui ó o Matheus Eduardo bora pegar a equipe do Pais Sandu aí é o Tesson no colocado aí do campeonato bora tentar mais uma vitória aí galera tem que ser tem que a gente tem que conseguir essa vitória aí para a gente continuar nessa pegada aí que a gente vem até vai ser uma ótima fase vou deixar assim ó com três atacantes jogando muito bem com essa formação eu acho que esse vai ser o time galera esse aí vai ser o time só vou fazer uma mudança aqui ó só para de teste mesmo vou botar aqui Felipe Santos deixa eu ver mais que não posso você Guilherme aqui como opção Ademo Manuel José Bruno Belen eu vou deixar Bruno Belen aí mesmo no banco vamo que vamo ali contra a equipe do Pais Sandu no jogo dentro de casa com a nossa torcida pode ser mais três pontinhos vamo que vamo ali contra a equipe do Pais Sandu e isso galera vamo aqui vamo ali contra a equipe do Pais Sandu esse jogo começou muito bem ali ó Felipe Santos 1x0 ali pra gente muito bom ele tá jogando bem demais também na seleção brasileira aí Felipe Santos deixa eu ver aqui ó gente tá ali 1x0 mas tá indo muito melhor que a gente onde surge contra a 10 a gente estão ali com 52% de pós-bola mas a gente começou na frente começamos ali fazendo um ozinho então vamo que vamo aí para esse segundo tempo galera vamo aqui vamo ali contra a equipe do Pais Sandu é 2x0 ali agora ali Luiz é Luiz Luiz me esqueci até o nome do nosso jogador foi Luiz Santos beleza nossos dois jogadores ó Felipe Santos e Luiz Santos aí faz dois gols pra gente pode fazer mudança aqui eu vou botar aqui é Gabriel aqui que tem marcação deixa eu ver o que ele pode fazer no meu campo vou tirar aqui Leandro Oliveira vou botar aqui Kawan e eu acho que é só essa mudança galera vamo que vamo aí para esse estante do jogo e é 2x0 ali contra a equipe deles é eu tava dando uma olhadinha aqui pra gente fazer uma mudança mas não tem ninguém cansado então vamo que vamo vamo que vamo ali nossa a gente conseguiu ali fazer um golzinho no finalzinho e vai acabar o jogo nossa pensei que nem empatar o jogo hein mas tá bom a gente consegue a vitória 2x0 ali contra a equipe do Pais Sanduoli que agora é o lanterno do campeonato a gente tá ali na vice-liderança ali brigando aí pela liderança a gente tá agora brigando pela liderança aí do campeonato vamo que vamo aí agora aqui a gente vai jogar pela seleção agora novamente pela Copa América agora pra jogar contra a equipe da seleção do Chile vamo ver aqui onde a gente está a gente está aqui ó em segundo colocado ali com 28 pontos praticamente estamos aí na próxima fase aí da Copa acho que ele vai rumo a Copa do Mundo aí que é a Copa da Rússia eu vou deixar esse mesmo time aí a gente vem jogando bem com essa formação então vamo que vamo ali contra a seleção do Chile só vou fazer aqui algumas mudanças só pra poupar aqui o jogador eu boto aqui esse Abelardo Júnior e cadê nossa fé? Fernanda Lazero aqui no ataque deixa eu ver mais o que eu posso fazer temos Yuri que tem o que? Yuri tem marcação e finalização marcação e passe deixa eu ver se Gabriel tem marcação e passe bota aqui Gabriel deixa eu ver mais quem ele passa vou levar o Yuri aqui e vou botar mais alguém esse João Vitor que é titular do nosso Chile então vou tirá-lo temos outro zagueiro pela esquerda não temos né? então vou botar aqui ó adianta aqui Felipe Felipe Gabriel e pronto esse é o time galera vamo que vamo ali contra a seleção do Chile é vou deixar assim vamo que vamo ali contra eles e isso galera vamo que vamo ali contra a seleção do Chile já começou muito bem ali ó Luiz Santos já conseguiu em parte já conseguiu fazer mais uma coisa ali com Fernando de la Serra ali tudo isso a gente faz mais um gozinha com o Vitor Santos nossa muito bom essa seleção tá indo muito bem muito bem tô gostando de ver da nossa seleção aí pode ver aqui ó nosso time não tá cansado então vamo que vamo aí parece segundo tempo 3 a 1 ali contra a seleção do Chile faz mais um gozinha aí 3 a 2 para fazer uma mudança aqui no meu campo vou botar aqui ó cadê? temos Leandro temos aqui Kauan bota Kauan aqui ó Kauan aqui no meu campo vou deixar combatedor aqui e deixa eu ver mais que ele pode fazer a gente não tem não trouxe outro jogador de marcação então vou deixar assim vamo que vamo aí para a sexta do jogo contra a equipe deles vou botar aqui esse Hugo Matos aqui vamo que vamo 3 a 2 ali contra a seleção do Chile a gente consegue a vitória muito bom estamos aqui agora na liderança ali com 31 pontos bora tentar defender isso aí agora temos um jogo aqui ó contra a equipe do CRB que é o décimo terceiro colocado aí do campeonato está ali com 44 pontos bora tentar sem ganhar galera e torcer ali para a equipe do América não perder a gente fica ali só um pontinho um pontinho ali da liderança do campeonato cadê o gol? o América vai pegar o Santa Cruz vou torcer galera é inacreditável mas vou ter que torcer com o Santa Cruz é se vocês não sabem eu torço pro esporte aí de Recife então o Santa Cruz é nosso rival cara então vou até a primeira vez que vou torcer aqui pra eles vou torcer ele pra eles de ganhar o jogo tomara que ele não farrapa aí porque as vezes esse time é assim eles farrapa aí só pra o outro time não ser líder do campeonato então beleza bora ver aquele jogo vai ser fora de casa contra o CRB eu tomei cabelo de deixar essa formação aqui porque fora de casa não joga bem fora de casa então eu vou deixar assim ó a gente tá jogando muito bem com essa formação fora de casa pela seleção brasileira então bora deixar assim bora ver se ele consegue a vitória ali contra a equipe do CRB então vão aqui vamos ali contra eles ali vou deixar pelo meio tá tudo certinho vou deixar aqui de azul e é isso galera vamos aqui vamos ali contra a equipa ali do CRB ó 0x0 por enquanto bora torcer aqui ó também pro Santa Cruz nossa gente levou um golzinho ali ó Jorge 1x0 ali pra ele gente não começou muito bem o jogo hein galera não começou muito bem o jogo bora tentar empatar esse jogo o Santa Cruz vai empatar a gente consegue um empate ali no finalzinho do primeiro tempo muito bom bora ver aqui ó gente a gente tá com as bolas nós chutamos 6x7 bora tentar continuar assim bora tentar fazer mais um golzinho porque eu quero a vitória eu quero a vitória ali o Santa Cruz tá jogando muito bem ali contra a equipe do CRB não contra a equipe aqui ó do Pai Santo não do Pai Santo não do América Mendeiro nossa a gente leva mais um golzinho ali ó do CRB faz mais um golzinho a gente consegue um empate ali com o Patrick Campos bora fazer uma mudança aqui ó nessa tática eu acho que a gente ficar esperando ele não tá dando muito certo hein galera não tá dando muito certo se a gente botar no 4-4-4-2 será se daria certo agora? porque a gente já levou dois gols ali pra eles bora botar no 4-4-2 bora ver se a gente consegue fazer mais um golzinho e segurar a partida bora ver que eu vou botar aqui o Pai Santo pra cá bora tirar aqui esse Felipe Gabriel ele pra cá ele pra cá ele pra cá e bora botar aqui ó Leandro Oliveira bateu de falta aqui Ricardinho e esse é o time galera fomos que vão ali aparecer dentro do jogo Patrick Campos fez um Manuel Oliveira fez outro então vamos que vamos aí para o 7 o jogo vou deixar aqui pelas laterais fomos que fomos dois a todos ali contra a equipe do CRP bora tipo faz um golzinho faz só um golzinho pra gente conseguir essa vitória pra gente ficar mais perto dessa liderança vou botar ali Felipe Santos esse aí fomos que vamos para o resto do jogo bota aqui Gabriel cadê Gabriel? Gabriel ali não vem de novo então vamos botar aqui Yuri fomos que vamos para o resto do jogo dois a dois contra a equipe do CRP e a gente fica no empate novamente agora contra a equipe do CBA fora de casa tá difícil de ganhar fora de casa não estamos conseguindo ganhar fora de casa aqui ó a gente está aqui em segundo ainda estamos aqui em segundo colocado ali com cinquenta e cinco pontos o líder é a equipe do América Mineira ali está ali com três pontos de vantagem ali da gente bora tentar revertecer bora tentar revertecer o Santa Cruz tem uma ajudinha ali pra gente faltando aí quatro rodadas ali para acabar o campeonato ganho de três a dois ali o Santa Cruz muito bom tem uma boa ajuda ali pra gente tem jogo aqui amistoso pela seleção aí contra a Bosnia mas eu acho que vai ser no próximo vídeo galera deixa eu ver aqui quantos minutos já passou aqui é galera não dá mais tempo da gente fazer esse joguinho aí próximo vídeo a gente faz o jogo aí contra a equipe da aposta na equipe não seleção da aposta toda não me esqueço amistoso nossa seleção vem atravessando uma ótima fase aí com o nosso elenco então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social aí galera e até o próximo vídeo fui